Olá, eu sou o Gabriel de Paula, sou médico da ECGNAL Telecardiologia e hoje vamos a mais um tópico das boas práticas da rotina e hoje em específico de router, pessoal. Legal, chegou um médico, parceiro nosso, e falou, Gabriel, fiz um exame, um router de 24 horas, porém só foi 17 horas de gravação. É possível analisar? Bom, segundo a SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a orientação é que o exame possua pelo menos 18 horas de gravação e com no mínimo 3 canais para análise. Pessoal, mas a gente precisa trazer isso também para a prática, né? Isso é uma orientação da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Na prática a gente sabe que nem sempre é tão fácil, às vezes a gente pega pacientes idosos, pacientes até com Parkinson, pacientes com demência, que se mexem demais, ou que às vezes até ficam colocando e tirando camisa. Então, a gente precisa tentar identificar o porquê que esse exame não teve mais do que 18 ou mais horas de gravação. É um problema, de fato, com alguma logística com o paciente ou é um problema com o equipamento? Esse exame possui muitas arritmias ou poucas arritmias? O ideal é sempre que o serviço que está laudando o exame converse com o médico solicitante, para que juntos eles cheguem à conclusão se esse exame é passível de laudo ou não. Tá ok? Então, novamente, a orientação da SOBRAC é que tenha 18 ou mais horas de gravação. Porém, é interessante que seja sempre avaliado caso a caso. Espero que tenha gostado. Siga aí a gente para mais orientações sobre boas práticas da rotina.